Olá meus amigos, eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia e o professor de Direito Civil aqui do SERS. Hoje é um comentando edital muito especial. Muito especial porque nós vamos falar hoje do edital publicado com a abertura do concurso para promotor de justiça, substituto do Ministério Público do Estado da Bahia. Para mim é uma alegria muito especial. Claro, eu quero que você esteja aqui comigo, meu colega, para a gente cuidar dos interesses, para todos nós juntos cuidarmos dos interesses da sociedade da Bahia, da sociedade baiana. Eu vou ficar muito feliz se você se dedicar, passar e se somar a nós, estar nessa luta, nesse combate aí em prol de uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. Por isso, muito especial. Pois é, concurso aberto. 20 vagas anunciadas com a cota das pessoas com deficiência, com a cota das pessoas de raça negra. E você deve estar pensando, só são 20 vagas, não são sós, não. Nós temos um déficit de mais de 100, 100 promotores, mais de 100, no interior do Estado da Bahia. Evidentemente, por conta dos impactos orçamentários da lei de responsabilidade fiscal, o concurso deve se ater ao número de vagas que pode ser provido imediatamente. O que significa é que quem passar seguramente vai ser convocado, vai ser chamado dentro do prazo de validade do concurso. Não há a menor dúvida disso. Então, pode fazer, viu? Faça, se inscreva, garanta sua inscrição logo, porque valerá a pena. Muito bem. Além dessa garantia, dessa certeza de que nós temos aí um quadro importantíssimo a ser preenchido do Ministério Público da Bahia, um outro detalhe também se mostra muito importante nesse caso, é você saber que é um concurso extremamente sério, organizado pelos próprios membros do Ministério Público baiano, claro, com a representação da OAB, o representante da OAB também integrando a comissão, logicamente, e um concurso sério que só vai depender de você, dos seus esforços para passar. É aqui que entra a ajuda do SES, fundamental, né? Claro que sim. O SES disponibilizará cursos para que você possa se preparar com dicas importantes, com resolução de questões, enfim. Importante agora notar. O concurso tem como fundamento, como alicerce, base do seu estudo, quatro diferentes grupos. Um, constitucional, administrativo e eleitoral. Constitucional, administrativo e eleitoral é o grupo um. Civil e processo civil é o grupo dois. Penal e processo penal, o terceiro grupo. Trans-individuais. Trans-individuais. Ambiental. Urbanístico. Urbanístico, inclusive, está tudo da cidade, você não pode deixar de ler. ECA. Consumidor. Saúde. Educação. Legislação de saúde e legislação de educação. Pois é, este é o grupo quatro. Para a primeira etapa, para a primeira prova, eu não tenho a menor dúvida em lhe dizer. Questões práticas. Serão questões práticas relacionadas intimamente à atuação do Ministério Público. Vale demais a pena você estar atento. Estuda aquilo que é importante para a atuação do MP. Aqueles artigos de lei, ouvir do Ministério Público, com a intervenção do promotor. Fica atento, é exatamente ali, é ali que estará a matéria mais importante, porque serão perguntas práticas. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Na parte de civil, processo civil, por exemplo, a minha sugestão é, família, sucessões, parte geral, você estudar tudo. Família, sucessões, parte geral. Tudo. Agora, além dessa parte, família, sucessões, parte geral, reais, parte de posse, possessórias, uso capião. Aquelas hipóteses de uso capião que contém a intervenção do MP. Mas basicamente família, não tenho dúvida, vai cair família, vai cair dissolução do casamento, união estável, filiação e reconhecimento de filhos. Muita coisa nova, né? Muita modificação. Súmulas novas sobre intervenção do MP, 594, 596 do STJ, legitimidade do Ministério Público, paração de alimentos, paração de investigação de paternidade. Os alimentos savoengos, tudo isso, eu lhe garanto, vai cair, vai cair, porque serão perguntas práticas. Família, sucessões, parte geral. Mas sempre com conotação prática. Isto serve para a minha matéria, para direito civil, mas serve também para processo civil, para direito penal e processo penal. Enfim, serão perguntas fundamentalmente práticas. Claro, constitucional e administrativo carregam consigo, em última análise, de um jeito ou de outro, um grau maior de abstração. Um grau maior de perguntas abstratas, de perguntas com um nível maior de teoria. Naturalmente, por conta da própria sensibilidade, da própria expertise da matéria. Mas serão perguntas de conteúdo prático, não tenho dúvida. Mais do que isso, eu quero também lhe chamar a atenção. A primeira parte do concurso é o provão, né? O provão. Para o provão, leitura do código. Código civil comentado, editora Jus Podium. Lhe recomendo, porque é um código civil que já traz consigo perguntas de concurso, inclusive perguntas dos concursos do Ministério Público da Bahia. Inclusive. Então, vale muito a pena. Código civil comentado, editora Jus Podium, o melhor instrumento de estudo para a primeira fase. As outras matérias. Legislação. Principalmente a parte de trans-individuais. Principalmente. Principalmente porque é na parte de trans-individuais que acho que se fará a diferença. Veja, basicamente as pessoas estão estudando as mesmas matérias. Penal, processo penal. Civil, processo civil. Administrativo, constitucional. Essas matérias têm mais ou menos o mesmo ritmo de estudo da grande maioria dos concurseiros hoje. A diferença para este concurso do MP da Bahia será feita na parte de trans-individuais. Não tenho dúvida. Ambiental. ECA. Aliás, pausa. Pausa para uma informação importante. Não esquecer que o ECA foi substancialmente modificado pela Lei 13.509 de 2017. Finalzinho de 2017, Lei 13.509. Substanciosas mudanças no ECA. Mudanças no sistema de estágio de convivência, adoção internacional, a ação de destituição do poder familiar, inclusive no que diz respeito à intervenção do Ministério Público, bastante alterada. Bastante alterada. Não esquecer. Também foi regulamentado o parto em sigilo, que antigamente chamava de parto anônimo. Regulamentado Instituto do Apadrinhamento. Leitura do ECA. Fundamental, inclusive com as mudanças que lhe foram impostas pela Lei 13.509 de 2017. Pois é, voltei. Ambiental. ECA. Consumidor. Estatuto da Cidade. Outra lei imperdível. Não pode deixar de estudar. Estatuto da Cidade. Muito importante. Muito importante ler a legislação de saúde, educação, idosos. O EPD. O EPD. A legislação de proteção das pessoas com deficiência e dos idosos. O Estatuto do Idoso. O EPD. E ler a Lei de Ação Civil Pública e as resoluções regulamentando o inquérito civil e os procedimentos investigatórios do CNMP, do Conselho Nacional, do Ministério Público. Muito importante. Portanto, Grupo 4. Direitos Transindividuais. Texto de lei. Texto de lei. As normas regulamentadoras do CNMP. No caso da legislação ambiental também existem outras normas regulamentadoras aí que dizem respeito à proteção do meio ambiente. Então, tudo isso fundamental, importantíssimo. Essa parte, eu diria, imperdível. Imperdível a leitura dessa parte. Dessa parte. Para que nós possamos manter atualizada esta legislação transindividual e saber que muitas questões que estão ali vão estar correspondendo ao texto de lei. Só que muita gente pode eventualmente não ter lido. Até porque são muitas normas. Lei de Ação Civil Pública. Não deixa de ler, né? Estatuto da Cidade. O ECA. Toda essa legislação de grande relevância à leitura. Este é o Grupo 4. Primeira fase, portanto. Provão. A prova genérica, né? Aquela prova com... Sem questões, cada uma com cinco proposições. Cinco. Não são quatro, não. São cinco proposições para cada pergunta. E você ali já vai percebendo. Ali, os quatro grupos bem divididos. Primeira fase, texto de lei. No máximo, uma legislação comentada. Código Civil comentado. Código Processo Civil comentado. E sempre inclinado a perguntas práticas. Para a segunda fase, aí a lógica se altera. Claro, né? Segunda fase é uma fase dissertativa. Uma dissertação ou peça prática. Uma dissertação ou peça prática para cada um. Respectivamente em relação aos grupos. Três perguntas abertas. Três perguntas para serem respondidas diretamente pelo aluno. Mas, claro, por escrito. Não tenho dúvida de que para a segunda fase nós teremos sim uma mudança da lógica do estudo. Aqui nós precisamos ter um pouco mais de substrato. Para a segunda fase, vai valer muito a pena acompanhar a jurisprudência superior, STF e STJ. E acompanhar o quadro evolutivo do sistema. Vale a pena para a segunda fase, dominar os princípios. Porque, seja qual for a pergunta, tenha ela a conotação que for. Dominando os princípios, você pode acrescentar, ilustrar bastante a sua resposta. Mesmo quando você eventualmente não domine o tema. Os princípios terminam lhe dando fôlego. Fôlego. E para as hipóteses em que você já domina o tema, claro. O princípio lhe dá, acrescenta ilustrações. Vai lhe acrescentar um upgrade na redação. Então, não tenho dúvida. Para a segunda fase, a lógica do estudo vai sofrer uma alteração. Vai ter maior aprofundamento. Na sequência, você vai fazer a prova oral e vai me convidar para a sua posse. Essa parte é boa. Eu quero que você me convide, faça questão de estar presente para nós estarmos aí comemorando. E o Estado da Bahia também comemorando ganhar uma pessoa comprometida com os ideais de cidadania. O SES oferecerá curso. Vai oferecer um curso e vale muito a pena você estar atento. Agora, a lógica do estudo, no curso do SES e no seu estudo individualizado, sempre vença a perspectiva de um estudo complexo. O estudo não pode ser complexo. É uma prova para ser promotor de justiça. Não para ser tratadista. Não para ser um teórico enciclopédico. É prova prática. É prova para analisar aquele aluno, aquele candidato que está apto a ser promotor de justiça. O que quero dizer com isso, naturalmente, é que evite aquelas discussões abstratas, estériis, aquelas perguntas que não têm resposta. É muito provável, muito provável, que nenhum dos examinadores, e eu volto a lembrar, os examinadores são da própria instituição e mais um representante do AB. Então, os examinadores, que são pessoas que exercem o cargo, que são pessoas preocupadas com a instituição em manter um nível de dedicação, de pessoas que estão dedicadas ao estudo, eu não tenho dúvidas de que os examinadores vão privilegiar perguntas de conteúdo prático. Porque perguntas de conteúdo abstrato, teórico, pode não permitir a seleção daquelas pessoas que estão mais habilitadas ao exercício da profissão, a ir para o interior e trabalhar na atuação do Ministério Público. Então, nos seus estudos, privilegi aspectos práticos. Privilegi as normas que dizem respeito à atuação do MP. No processo penal, por exemplo, a diferença entre as hipóteses de cabimento de recurso sentido estrito e de apelação criminal, aquelas hipóteses em que o juiz pode remeter ao Procurador-Geral de Justiça para fazer o controle do inquérito policial e da ação penal, artigo 28 do CPP, aquelas são hipóteses concretas de atuação. Privilegi exatamente esse nível de estudo. Ele tem a certeza que é exatamente com esta pegada que as perguntas serão apresentadas. Resumindo, vamos lá? Primeira fase, provão. Leitura do texto. Texto normativo. Na parte de civil, processo civil, privilegi a atuação do MP. Atuação do MP. As áreas em que o MP tem o maior volume de atuação, de atividades. Mas, não esquecer, código civil comentado, excelente. Código de processo civil comentado, código penal comentado, enfim. Um código comentado é o seu melhor amigo. Mais do que isso é exagero e perda de tempo. Perda de tempo que você tem que vencer o edital. E não esquecer, o segredo para passar na primeira fase está no grupo 4. Lá no grupo 4. Porque legislação transindividual, são muitas normas, pouco estudadas, até porque muitas daquelas matérias nem estão no currículo acadêmico, no currículo universitário. Muitas faculdades de direito sequer têm na sua cadeira, nas suas matérias, muitas daquelas disciplinas. Então, direito ambiental, saúde, educação, idosos deficientes. ECA, direito urbanístico, a parte do Estatuto da Cidade, com a mobilidade urbana, inclusive. Tudo isso, racismo, a legislação de combate ao racismo, imperdível. Atenção no grupo 4. Atenção no grupo 4. Manter o ritmo de estudo em família, sucessões, parte geral, pouquinhozinho de reais. É isso aí. Ah, Cristiano, mas será que não caiu a pergunta sobre reais na coisa alheia? Contratos em espécie está fora. Mas reais na coisa alheia, será que não vai cair uma pergunta sobre usufruto? Pode cair. Pode cair uma pergunta também sobre crimes no Código de Águas. Pode. Maldade do examinador. Essa é a resposta. Por quê? Se fizer uma pergunta sobre algo que não está no dia a dia, no cotidiano, mas está no edital, possível é, mas não está na lógica. A lógica é de que o concurso vai privilegiar as perguntas de conteúdo prático. É elas que você vai atentar no seu estudo. Faça a diferença no grupo 4. Venceu a primeira etapa. A segunda etapa, aí sim, um estudo mais vertical. Acompanhar a jurisprudência, acompanhar os novos institutos. Dali, provavelmente, sairão as perguntas da segunda fase. Mas aí o conteúdo é prático, vale a pena depois treinar as peças respectivas do interesse do Ministério Público. Este, não tenho dúvida, é o grande caminho para o sucesso. Aqui no César, o curso terá uma conotação prática, exatamente para que você possa treinar, para que você possa manter aí o seu ritmo de estudo. E, claro, sempre levando você, conduzindo os seus estudos, aquilo que se mostra mais importante. Não basta ter conhecimento, é preciso direcionar esse conhecimento. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que têm um nível altíssimo de estudos. Pessoas que têm uma dedicação, que têm uma compreensão. Um conhecimento vasto, vasto, mas que não consegue transportar esse conhecimento para a prática. É que, para concurso público, não basta ter conhecimento. É preciso ter também a percepção daquilo que é importante. E não basta ter conhecimento apenas em uma área. Eu sou ótimo em penal, processo penal, mas não sei nada de civil. Não adianta. Não adianta, tem que compensar. E, para esse concurso, compensar na parte de trans individuais. Muito boa sorte. Muito bons estudos. E seja muito bem-vindo ao Ministério Pouco da Bahia, para que nós possamos juntos aí defender cidadania, defender o exercício de uma sociedade dos direitos fundamentais, com a sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. E, olha, eu estou te esperando, sim. Estou te esperando aqui no SESI, para que nós possamos aí ter a melhor preparação possível. Você é nosso convidado. E eu, eu te espero aqui no SESI. Tchau.